O segundo painel de psiquiatras que analisou Anders Bering Breivik concluiu que o autor dos ataques que mataram 77 pessoas no ano passado na Noruega não sofre de psicose e, portanto, é penalmente responsável. A nova avaliação contradiz os resultados dos primeiros testes, que diagnosticaram esquizofrenia paranoide e indicaram a internação em um hospital psiquiátrico e não a prisão. Segundo um dos advogados de Breivik, ele está satisfeito com a nova avaliação e não se arrepende do que fez. Breivik vai falar sobre as coisas que fez e seus motivos. Alguém pode perguntar se ele deveria ter a oportunidade de fazer isso. No meu entendimento, é muito importante, já que agora temos duas avaliações diferentes e sua explicação será uma das mais importantes provas quando o juiz for decidir sobre sua sanidade mental. A nova avaliação ainda é provisória e de valor apenas consultivo. Em última instância, será o veredito dos juízes que vai decidir sobre o destino de Breivik, prisão ou hospital psiquiátrico.